Terá daqui pra frente. Nós, ainda recentemente, constatamos que um companheiro nosso, delegado, ele é membro do diretório municipal, ele se desfiliou e com isso nós temos a obrigação legal e estatutária de empossar o nosso primeiro suplente. Mas não é um primeiro suplente, né? É o primeiro suplente, é a pessoa que ao longo da nossa história seguramente vai dar, dar pra nós, militantes, uma oportunidade de conviver no partido com uma das maiores expressões que o PSDB teve ao longo da sua história. Uma pessoa que, inclusive, emprestou o seu nome, aceitando essa, aparentemente. O que saiu então era o Renan Verzola, representante do diretório de Jardim Bonifácio, né? Mas ele mudou, ele abandonou o partido, né? E o estatuto indica e determina que nós levamos a posse ao primeiro suplente. Mas, de novo, eu queria insistir, né? Ele é eleito pela convenção, que é o nosso ministro Zé Gregório. Eu queria que o ministro Zé Gregório ficasse aqui na frente conosco, acompanhasse aqui conosco na mesa a palestra do nosso secretário da Saúde. Mas é possível que, sobretudo os mais jovens, talvez não tenham a vivência, a vivência que os mais antigos tiveram, do trabalho que o Zé Gregório teve ao longo da sua vida política na defesa dos direitos humanos. E foi, no governo Fernando Cardoso, um dos baluartes. E é, ainda hoje, uma referência em direitos humanos no nosso partido e no Brasil. Ministro, é um orgulho muito grande tê-lo conosco. Se você quiser usar a palavra, fazer uma saudação, vai nos engrandecer. Milton, só um pouquinho, ministro. Só um segundo. Milton, eu quero aqui pedir, e a gente reforça aí o pedido que o Milton fez na abertura da reunião para os nossos companheiros aí do fundo, não só do fundo, mas do plenário aí, fazer menos barulho, procurar fazer as coisas, que o pessoal lá do fundo não está conseguindo ouvir direito aí o que está sendo colocado aqui. Tá bom? Só uma questão de reforço aí, compreensão para todos. E antes que o nosso ministro possa falar, eu queria pedir para o deputado Ramalho, né, faz favor, Ramalho, vem aqui para frente. Faz favor, doutor. Ah, eu sei que não está mais... Ministro, a sua saudação, por favor. Minhas amigas, meus amigos, meu presidente, é claro que eu estou emocionado em ter sido distribuído com palavras tão carinhosas, tão generosas, a respeito do meu modesto desempenho como figura pública e quase sempre, desde sempre, na trincheira do PSDB. Eu sou daquela geração que, quando chegou nos 20 anos, 20 e pouco, pensava que a democracia fosse definitiva, fosse eterna no Brasil. E, no entretanto, de repente, contra todos os nossos cálculos, todos os nossos gráficos, todas as nossas pesquisas, toda a nossa assessoria, o Brasil mergulhou numa ditadura. E essa ditadura durou quase uma existência, mais de 20 anos. Marela que eu vi o quanto é importante a democracia, porque vivi os dois períodos, o período da democracia e o período da não-democracia. E, exatamente o que eu sempre acreditei na democracia, eu fiz questão e consegui, modestamente, ser uma das pessoas que injetou no PSDB a questão da importância dos direitos humanos. Fui o primeiro secretário nacional da história do Brasil em direitos humanos. e ajudei Fernando Henrique Cardoso a ficar no poder durante dois mandatos, por força de eleições diretas, honestas, limpas, e foi um dos presidentes que mais respeitou os direitos humanos. De maneira que nós temos no PSDB uma história, temos pessoas que se dedicaram ao PSDB, no PSDB à democracia. Estou ouvindo agora, por exemplo, que está chegando um companheiro meu, nós dois somos companheiros desde que não tínhamos cabelos blancos, o Zé Aníbal. E sempre fizemos questão de não esconder as nossas convicções democráticas, que fora da democracia não há salvação. Por isso é que eu fico muito orgulhoso de estar aqui, nesse diretório, que é um diretório que pulsa no coração do partido, esse diretório municipal. Aceitei de cabeça erguida o fato de ser suplente, agora aceito o fato de ser titular, e sei o quanto o Brasil ficou mais forte, maior, mais justo, com a democracia. E nós podemos hoje, por exemplo, aplaudir uma figura que desde o começo é um PSDB histórico, colocou toda a sua ciência, toda a sua carreira vitoriosa de cientista, de grande médico, o Davi Wippe, a serviço do PSDB. Quero dizer ao meu presidente essa figura de lutador que branqueou os cabelos antes da hora, mas é a sua característica, está nessa luta há muito tempo. Estou aqui pronto para servir. Tudo que o diretório, sob sua direção, precisar em mim, estou à disposição, e com o meu entusiasmo renovado, depois de ter ouvido as palavras do nosso técnico, que não só teve a necessidade dizer que a luta será árdua, não será fácil, luta política não é para amador, é para quem ama a democracia e ama o Brasil. Eu acho que é perfeitamente possível nós ganharmos no plano federal, ganharmos no plano estadual, mas isso vai custar muita luta, muito esforço. Mas, numa segunda-feira, de outono, a gente vê um auditório como esse, cheio do jeito que está, isso renova a nossa confiança. Vamos para a vitória. Obrigado. Olha, por uma questão de urgência da nossa reunião, eu gostaria muito de ouvir a Pará do Zé, a Marlon...